Oi gente, tudo bom aí? Tudo bem aqui? Então vamos seguindo, né? Nesse lugar de trocar informação e trocar ideia, eu adoro falar das cartas. Então, nesse vídeo eu quero falar daquilo que muitas pessoas vão chegar até o meu parágrafo, o meu jogo, o meu trabalho. Algumas pessoas têm algumas crenças, outras pessoas não têm crença nenhuma. Algumas pessoas acreditam em anjos, que foi a outra conversa, o outro vídeo. Então, bora falar de anjos. Algumas pessoas acreditam em várias divindades, têm a mente super aberta e então com isso dá pra falar de múltiplas outras, outros seres considerados de luz ou divinos ou importantes no nosso universo humano, na história da humanidade. E aí tem tanto o lado feminino, tem o lado onde tudo se mistura, que tem mais masculino, e tem ainda a questão dos erixás ou das divindades afro-brasileiras. Bom, há alguns anos atrás eu ganhei esse trabalho lindíssimo, que veio da minha amiga lá da Espanha, que é a presença dos mestres. Então aí vem os mestres principalmente ligados à Fraternidade Branca e todo o conhecimento da Fraternidade Branca. Eu usei muito, uso menos um pouco hoje, começo a ficar com um pouquinho de peninha, mas de vez em quando eu vou lá e pego de novo. Mas eu explico até porquê. Toda a literatura que está aqui, sobre cada uma das cartas, é super interessante, mas ela está em espanhol. E nem todo mundo tem desenvoltura para ler texto em espanhol e compreender. Eu posso até ler uma parte pequena para a pessoa na hora da abertura e tal, mas eu há muito tempo gosto demais, principalmente depois que o celular entrou na vida da gente, eu acho o máximo a pessoa fotografar, levar os textos e a carta para refletir em casa. Porque isso já é o trabalho mais terapêutico da leitura e muito menos de falar do que está acontecendo, de qual é o movimento do agora. Não, aqui é muito mais da inspiração, quem está te inspirando no momento, com quem você deveria meditar ou refletir, que tipo de ser você deveria se conectar, ou se tem uma oração você vai rezar para quem. E como eu sou uma figura eclética e aberta, além de rezar para Deus, além de rezar para as divindades que eu possa acreditar, e tudo, cada um com seus lugares, eu tenho essa abertura de saber, por exemplo, que eu tenho todas as religiões em mim, todas as crenças em mim, a partir do momento que eu me proponho a trabalhar com um oráculo. Por quê? Porque dentro da minha cultura brasileira, cabe tudo, cabe todo mundo nessa nau brasileira, e todo mundo é legal, e todo mundo tem um lado bacana, tem um lado interessante, inclusive o Deus único, o Deus Cristo, ou simplesmente Deus, Jeová, Alá, todos eles. Então, dentro das divindades, e os santos e as santas, e os orixás, todo mundo cabe. E aí eu vou juntando, para mim, ao longo do tempo, eu fui juntando tudo isso como um grande panteão de consciências extraterrestres, ou extra cósmicas, ou que sejam acendidas, ou que estejam aí no cosmos, inspirando, ou volatizando inspirações para os humanos, ou para aquilo que é a natureza dentro desse planeta, nos constituindo e nos dando os seus benefícios, os seus conhecimentos. Então, dentro desse baralho, que é lindo e que é muito especial, por exemplo, aqui a gente tem Krishna, eu vou deixar Krishna aberto aqui, falando com a gente, o ser de cor azul, e que canta e encanta, e que está sempre com a sua flauta, e sempre traz muita coisa boa, então, Hare Krishna, e aí eu fiquei muito contente quando o pessoal do Luz da Serra também lançou o tarô Grandes Mestres da Humanidade. Achei uma delícia, primeiro que não é igual, as divindades que estão aqui não são as divindades que estão aqui, as escolhas são diferentes, aqui está principalmente todo o panteão da Fraternidade Branca, aqui está tudo aquilo que a gente considera como Grandes Mestres, em termos de Brasil e de mundo. Então, aqui ele incluiu algumas coisas que eu acho muito fofo, desde Chico Xavier, então, tem alguns que são aqui da Fraternidade, São Francisco, deixa eu ver uns nossos outros, os caciques, Chico Xavier, é uma graça essa reunião, Maria, a própria Alice Bailey, que é uma filósofa hermética, ela traz muito conhecimento, o próprio Allan Kardec está aqui, então, e esse passou a ser um baralho que eu venho usando mais, por conta do quê? De ter uma tradução para o português, que a pessoa pode fotografar, pode ler e compreender com mais facilidade. Então, eu vou deixar também aleatoriamente aqui, abri o Maria Madalena, que eu também gosto demais, e indico para quem quiser saber mais de Maria Madalena, e é um romance, uma delícia de ler nas férias, deve achar fácil em PDF, que é O Segredo do Anel, a saga de Maria Madalena. Uma época estava vendendo até na Avon, é um livro que ninguém dá nada, mas ele é uma delícia e tem muita coisa interessante e intrigante no decorrer da história. Muito bem, quando a gente tem essa abertura, vai para os vários mestres, aí tem um outro baralho que também me encantou muito, que é o Oráculo da Deusa, e que eu também fiquei muito, muito, muito feliz de ver tantas divindades femininas tão lindas, cada uma de um lugar do mundo, e aí entra uma tradução para o português, mas vai ter desde a Shakti, lá na Índia, a Kuan Yin, algumas que a gente nunca ouviu falar, Morgana, a Fada, Isis, Deméter, Pachamama, Láxmi, a Mulher do Milho. Então, vão ter, inclusive, o livro é uma riqueza, porque ele vai contar a história de cada uma dessas divindades femininas, eu vou abrir uma, a Senhora das Feras, ligada a relacionamentos, vou deixar a Senhora das Feras aqui aberta, e aí o livro é aquele que vai te contar quem é a Senhora das Feras e tal. Então, esse também é outro baralho, que quando eu estou terminando a leitura de tarô, em algum momento que eu acho necessário uma inspiração, ou alguma coisa para a pessoa poder olhar, também pode levar a imagem, e eu posso falar ou contar ali qual é a história dessa deusa, e a pessoa levar como uma representação do seu jogo, como uma reflexão para o seu jogo. E dos baralhos dos orixás, eu sei que tem muitos, né? Mas um dos que eu mais gosto, de verdade, é o trabalho da Celina Fioravante, que não está mais viva, uma taróloga nossa, brasileira também, e que vai trazer, então, o desenho dos orixás principais, dentro do panteão dos orixás. Olha que taróloga mais feia, né? Eu mesmo brigo com os meus alunos, dizendo, gente, põe o baralho sempre em ordem, não deixa arcano de ponta cabeça. Aqui, ó, turma, tudo de ponta cabeça. Então, eu falo que o santo de casa não faz milagre. Mas aí está a mamãe Oxum, por exemplo, como primeira, né, a primeira ona aqui na presença, mamãe Emanjá. As imagens são muito bonitas, eu vou deixar Emanjá aqui, por conta desse ano que dizem que é dela, né? Então, eu não entendo muito desse lugar dos búzios, então, não tenho, sigo um pouco algumas pessoas que eu considero interessantes dentro do próprio YouTube, dentro da própria web, né? E esse ano foi tido como sendo o ano de Emanjá, o ano das águas, um ano que levaria muitas, muitas coisas para o fundo do mar e traria muitas novas coisas, né? Eu acho que a gente está bem nesse lugar. Então, todos esses, essas caixinhas, em geral, vem a caixa, vem um livro e vem o baralho. E como eu falei para vocês, alguns baralhos são ótimos. O pessoal da Luz da Terra foi muito bacana e o papel e o baralho é joia para usar, para manusear. Trabalho de primeira linha, muito bacana. Esse veio de fora, o trabalho é ainda melhor pelo gênero de papel inserado e não plastificado. Mas, melhor que seja plastificado e tenha uma estrutura. E esse aqui é feito de um jeito muito suave, muito legal, né? E eu gosto demais dos inserados. Isso é escorrega, a carta fica muito boa de manusear. Aqui também tem a Mestra Afro, né? Que esse é o pessoal, tem Muhammad, né? E tem vários dos seres divinos que a Fraternidade Branca engloba. Então, dentro dos livros, vem as explicações. Então, são livros que a pessoa pode muito bem chegar aqui e eu dizer, bom, olha, você tirou tal arcano, então, veio a hierarquia angélica inteira. Então, vai lá, pega com o teu celular, tira uma foto, principalmente aqui das mensagens. E o pessoal da Luz da Serra tem um trabalho bacana, que é o tratamento fitoenergético ligado às plantas. Então, para ativar essa energia desse Mestra, essas são coisas intuídas por eles. Nem sempre eu sigo, mas segue a dica. Às vezes a pessoa pergunta, faz o banho? Ah, faz o banho. Então, faz um chá, faz um escaldapé. Alguma coisa para mudar a energia da pessoa e poder, com isso, fazer uma leitura legal. Eu acho que nesse momento, dessa conversa de hoje, é o que nós temos, né? E a gente vai ficar por aqui. Lembra de dar um joinha ou se inscrever no meu canal para a gente poder continuar trocando ideias e figurinhas e mande perguntas. Eu gosto muito nos comentários. Obrigada.